Vamos para a capital, vamos ao vivo agora com a participação do Gerson Vassolfi, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi Gerson, bom dia para você. Bom dia para você, Ana, bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Vamos falar rapidinho aqui sobre dois destaques aqui da capital e também são matérias que já estão lá no nosso portal RCN67, para quem quiser conferir também mais detalhes. Primeiro vou falar da campanha Mome Limpo, é uma campanha que espera recuperar mais de 2 milhões de reais de pessoas endividadas aqui em Mato Grosso do Sul, então quem tem débito com empresas de Campo Grande, na Viraí, a I Três Lagoas, Eldorado e Água Clara, já pode negociar as dívidas a partir desta segunda-feira com redução de juros e de multas, então tem condições especiais. No total, 11 empresas estão participando e a expectativa é recuperar, como eu disse, 2 milhões de reais até o dia 14 de dezembro, que vai ser o último dia dessa ação realizada. As negociações dessa primeira fase vão ser por meio de audiências virtuais de conciliação, então, que foram previamente agendadas pela Associação Comercial da Capital, com os clientes inadimplentes das empresas participantes. Ao todo, mais de 1.300 consumidores foram convidados a regularizarem os seus débitos. Esse é o primeiro destaque que eu queria levar para vocês aí de Três Lagoas, falando sobre regularização de dívidas. Bom, o segundo destaque é na área da saúde, porque nós estamos no mês de novembro, novembro azul é o mês de conscientização ao câncer de próstata, então, o mês voltado para a saúde dos homens e para a importância do diagnóstico e prevenção dessa doença, viu? Então, falando sobre isso, a partir dessa segunda-feira, o Hospital de Câncer Alfredo Abrão, essa que é a unidade referência aqui no estado, atende não só casos de Campo Grande, mas atende casos do interior do estado, está, então, com essa campanha Novembro Azul, promovendo aí 100 exames gratuitos por dia, os exames PSA, exames de sangue, para homens de 45 a 75 anos. Então, tem todo um preparatório necessário realizar a jejum e também outros preparatórios antes de fazer esse exame, mas 100 senhas estão sendo disponibilizadas por dia lá na unidade do hospital para homens. A gente foi nessa manhã acompanhar como está a movimentação por lá, tem matéria completa no portal também, tem uma matéria que vai ao ar no jornal CBN Campo Grande, que tem início já já, para quem quiser conferir mais informações sobre isso. Esses são os destaques da capital nessa segunda-feira.